No mínimo, 40 frags, né, Aron? É o mínimo que eu espero de você, 40 frags. Posso confiar? Não. Fala, galera, beleza? Bida aqui, mais um Prata Global começando. Essa vez com Aronha Félix, o cortador de placas. Ai, meu dedo. Não corta, tio. Você tem também aquela arminha aí? Que, por exemplo, parece que foi feita pra você, Bida? Only you can do make all this world seem bright. Vou durar aqui um pouquinho. Ó, tô indo no baralho. Baranga? Tem uns baranga aqui? Sou mesmo. O pessoal fez esse desafio pra eu jogar um jogo sem morrer, cara. Será que eu consigo fazer isso? É agora, já tá fazendo. Mais um palhaço. Meu Deus, Bida, você não morre. Não zica, não. Nossa, quase que zicou, velho. Eu vou pegar o Code na faca, relaxa. Vou pegar ele. Vou pegar ele. Sorry. Eu queria o Ace. Eu queria o Ace. Por que não é isso? Com certeza, se eu chegar no último round, você vai me matar. Ah, não. Ui, acho que eu ia morrer, velho. Tem um Tripla. Boa. Um caverna. Passou pra Tripla. Ah, eu morri. Esse round já tem. Ah, não. Eu não quero morrer. Eu tô com medo. Cala a boca aí. Eu falo em reversa ali, ó. Matando tudo e todos. Será que vai ser 16x0 mesmo? Ah, não zica, Arwan. Pinae, 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 Arwan. Ai, ai, ai. Tá no gato. Ô, Bida, 28x0, Bida. Eu não tô escondendo, né? Tô partindo pra cima, doença. Que isso, bro? Galera, eu tô full tryhard aqui pra tentar não morrer, velho. Só fez esse desafio pra mim, ganhar uma partida sem morrer. Você tem que matar um na faquinha, Bida. Ih, caraca, tá difícil. Na faca, Bida. Meu Deus do céu. O pessoal tá perguntando pra você se você vai no encontro das lendas, bro. Eu não sou lenda, por isso que eu não vou. Não, mas você vai encontrar as lendas lá. Quem lenda? Vai ter o PCZ, Cap, Guizão. Porra, que vontade de cagar, Guizão. Mas isso é lenda? É. Você vai? Eu também tô lá. Ah, então tá beleza. E vai ter um Todd Fallen, Taco, Phelps, Codizera. Ah, esse aí é tudo viado. Nossa, tem caminho de rato, tem e-mail rápido. Não! Ué, não! Codizera mata, Guizão. Quase caiu minha calça aqui, velho. Eu fui correr, quase caiu minha calça aqui. Ia ser uma imagem bonita na stream. Faca nele, faca nele. É, moleque. Bolo, tito. Foi fácil, João? Aê, ouro três. Tô feliz. Caraca. Deu ruim. Tá de desert eagle, maluco. Eu vou aproveitar pra mostrar pra ele que não se deve comprar desert eagle esse round. Eu tô em choque aqui, velho. DJ Cap fazendo a festa. DJ Cap fazendo a festa. Festa. De nudes, quem? Pois eu mando. É, quer dizer, não mando não. O cara vai me reportar, com certeza. Os caras vão me reportar, com certeza. Teco no banco, teco no banco. Teco no banco, 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 banco. Não sei o nome de banco, mano. Eu não sei direito a posição. É, tá escrito banco na parede ali. Ah, pode crer. Achei. Ó, pessoal. Quando você for sair daqui, toma cuidado pra eu não cair no chão. Ai, vou bati. Vou cair sempre na água, velho. Pra você não tomar dano. Fica pelado, vida. Nunca pedi nada. Beleza. Bora. Agora vai. Agora o jogo funciona. Deu ruim. Deu ruim, guys. Deu ruim. Corre. Agora vai. Põe em choque. Agora vai, guys. Ah, não deu certo, galera. Se tivesse dado certo, eu nunca mais botaria o meu caminho. Não deu certo. Não deu certo. Esquece. Ah. Sou muito ruim. Mano, na verdade, todo mundo do Game of Thrones não tem pau, né, brother? Nossa, eu achei que tinha morrido. E eu parei de tirar, velho. Mano. 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 Como se a gente acha aquele pixel aqui, velho? Eu não sei o pixel aqui. Como é que fazia essa smoke? Mais ou menos. Não. Foi horroroso. Esmocaram bem, guys. Vou fazer uma incendiária aqui pra evitar a rush em cima de mim. Aí eu posso vir pra cá. Tenho que ter o primeiro tiro. Errei. Tenho que ter mais um segundo tiro por causa da Molotov, né, que me deixou mais seguro aqui. Agora me reposiciono um pouco mais pra trás. E espero alguém aparecer. E eu... C4B. 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 Pô, senhora. Que susto, brother. Que susto, brother. É pra ter virado churrasco esse round. Pô, senhora. Vou fazer uma flash aqui. Tem um cara embaixo e tem um cara mais atrás. Vou tentar de novo. Não deu certo e agora fodeu. Pegou de trás. O cara vai entrar aqui pra tentar pegar. Peguei mais um. E... Veio pra cá também. Aí facilitou o meu processo. Vim um de cada vez fica mais fácil pra mim. Quer dar OP pra vocês trabalhar com pouca vida? O que é coach dele? Coxa, 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 vem. Ajuda, ajuda, ajuda. Tá aqui na frente. Não acredito nisso, velho. Eu não sei. Eu não achei a gente tava da time 4, brother. Que bosta, velho. Meu time também sem grana. Nossa, o bot. Maluco, eu tô... Eu emagreci na vida real, mas no jogo me engordei, velho. Eu fico na tática do Silvio Santos CS. Vai vir uma flash. Se o cara vier aqui, a gente precisa aproveitar o corpo nu dele. Ai, que delícia. Nossa, que susto, velho. Eu odeio jogar de a cara nesse round. É muito ruim jogar de a cara nesse round, cara. Esse maluco foi sair correndo, pulando, usando cambalhota e... O bicho pirulê, pô. Ai, cuzão gostoso. Esse é o menino que dá o c***. Ó, essa aqui, essa motora é boa. Você joga uma smoke aqui, você perde 8 de vida e você passa e você sabe que o cara tá lá. Você vai fazer ele aí no cara já, ó. Você já abre dando tiro nele. Vamos variar o maluco pra ele ficar putinho? Ah, morreu já. Essa smoke boa aqui, agora você consegue ver por cima dela se pular igual a gente. Vou fazer uma flash aqui. Pá, pá, pá. A gente abre com a flash. O cara não tava aqui à frente, tem um cara aqui, hein. Ah, meu Deus do céu! Eu achei que ele não sabia que ele tava ali, mas acho que ele tem fone. Pra minha surpresa. Não, não, não! Caralho! Droga! Não vou dar desculpa, não. Não vou dar nenhuma desculpa nesse áudio. Apesar de eu pensar em várias aqui na minha cabeça, não vou dar nenhuma desculpa. Foi horroroso mesmo. Fiz um smoke aqui. E às vezes é legal você fazer esse smoke e você chegar aqui bangando uma. Tabelada nessa parede aqui, ó. Você chega bangando aqui nessa parede. Até pode tabelar um pouquinho, mas ela vai estar aqui na frente dos caras. Se eles estiverem acelerando... Ai! Meu Deus. Aaaaaaah! O Bida parece que só piota. Cada dia que passa, o Bida tá ficando ruim. É, eu tô ficando pior, mas não tem problema não, cara. Eu, ruim, sou melhor que você. Uma coisa legal de você fazer é quando você faz uma smoke... Você... Você anota! Eu não sei o que eu tô fazendo da minha vida. Foi agora, durante o jogo passado. Não me peçam pra explicar essa jogada. Não me peçam pra explicar essa jogada. Não me peçam pra explicar novamente. Obrigado.